Olá, pessoal. Aqui é o Virgílio. Espero que vocês estejam bem aí na quarentena. E nesse primeiro vídeo de conteúdo na modalidade de ensino remoto emergencial, com a retomada das atividades, a gente vai continuar o assunto que nós vimos no vídeo anterior. No que iniciou a pandemia, eu produzi um vídeo que está disponível ali no Moodle para vocês. Ele está aqui já na aula do dia 17 de março, que é uma introdução à interface do Blender e modelagem simples de uma cadeira. Eu recomendo, peço que vocês assistam novamente, caso já tenham visto. Se não viram, por favor, assistam, porque eu vou partir de pressupostos que estão apresentados naquele vídeo para continuar essa atividade. Então, a gente está aqui fazendo uma introdução aos recursos do Blender. A gente viu no vídeo anterior como realizar uma modelagem simples de uma cadeira, sem ser uma modelagem de precisão. E agora, a gente vai continuar aquelas atividades, verificando aqui ainda na introdução ao Blender, como tratar e a importância de se tratar da escala. A gente vai aplicar os materiais também conhecidos como shaders àquela cadeira, para que ela tenha a aparência de ser feita de madeira. Vamos, aliado aos shaders, a gente vai trabalhar com as texturas, a iluminação, para que essa cena tenha o necessário para ser fotografada. Lembrando que o 3D digital é como se fosse um estúdio de stop motion virtual, então é preciso que haja luz, para que a foto possa ser tirada. E, por fim, o processamento da imagem, que é a etapa de renderização, que é quando a gente vai definir os parâmetros dessa câmera virtual, para que o retrato seja feito da cadeira. Então, vamos voltar aqui para o Blender, e eu tenho aqui a etapa que a gente concluiu no vídeo anterior, que nós temos uma modelagem básica de uma cadeira, feita aqui apenas aproximadamente em relação a uma referência, então não é uma modelagem de precisão. Mas agora a gente vai passar para as etapas posteriores. Pois bem, a primeira coisa é que nós temos aqui vários objetos diferentes. Eu estou aqui no modo objeto, e quando eu seleciono... Esse aí é o meu cachorro, pessoal, é o Pitoco. Modalidade ensino emergencial é assim mesmo, cachorro late, gato passa na frente da câmera, essas coisas, né? Mas vamos que vamos. Então, aqui, esses objetos estão todos separados, a gente precisa unir eles todos em uma única malha, para que a gente possa tratar isso aqui como um objeto apenas, como uma cadeira, né? E não como pés da cadeira, assento e assim por diante. Para fazer isso, a gente vai utilizar o atalho Join, que é unir em inglês. Então, se eu selecionar um desses objetos, pressionar Shift e selecionar o outro, eu posso pressionar Ctrl J, que é o atalho de Join. Só que a gente vai perceber um erro. Esse erro aqui, ele ocorre porque esses modelos todos foram criados com modificadores. Por exemplo, aqui, esse encosto da cadeira, ele foi... Ele utiliza aquele modificador Array, que ele cria cópias desse encosto. E essas cópias, elas são feitas em tempo real, ou seja, elas não fazem parte da minha malha original. Se eu pressionar Tab e eu vou entrar no modo de edição, a gente vai ver que eu tenho aqui apenas um conjunto de vértices, arestas e faces, que eu posso movimentar e daí essas cópias que são feitas em tempo real correspondem às modificações que eu faço aqui. Então, o que eu preciso fazer, vou sair do Edit Mode e voltar para o modo de objeto, pressionar no Tab. Eu vou aplicar esse modificador. Quando eu clico aqui em Apply, eu estou aqui na aba de modificadores e clico em Apply. Se eu entrar no modo de edição agora, eu consigo, olha só, modificar essas partes independentemente, porque elas agora fazem parte da mesma malha, do mesmo objeto. Da mesma forma, esse objeto aqui, quando eu movimento, ele utiliza aquele modificador espelhamento, Mirror, em que ele faz um espelhamento no eixo X, que é esse eixo aqui, utilizando o acento como ponto de referência para criar essa cópia. Então, nós temos o acento aqui, esse ponto laranja é o ponto central dele, é o ponto de origem. Então, esse objeto aqui, a partir desse ponto de origem, ele foi criado em espelhamento para cá. Eu vou clicar em Aplicar e agora nós temos também essas duas partes aqui. Quando eu volto para o modo de objeto, seleciono essas duas, eu posso vir aqui para o modo de seleção também, clicar e arrastar. Se eu pressionar Ctrl J, a gente vai perceber que agora dá certo. Então, eu vou fazer a mesma coisa com todos os objetos que têm modificadores. Então, eu venho aqui, olha só, ele tem o espelhamento, eu vou aplicar. O Bevel, eu não vou aplicar, porque ele é um modificador que ele está presente em todos os objetos que eu criei. Então, uma vez que ele já é um modificador que ele vai constar em todas, em todos os objetos, eu posso mantê-lo aqui para evitar que essa modificação seja convertida em vértices e isso aqui vai tornar meu arquivo mais leve. De modo geral, modificadores como o Bevel, como o Subdivision Surface, que a gente vai ver mais adiante, que é um que tende a suavizar e subdividir a malha, de modo geral, a gente não os aplica porque eles tendem a gerar um número muito grande de vértices. Há, obviamente, alguns casos em que a gente aplica esses modificadores, mas isso ocorre como exceção, não como regra. Então, agora, nós temos aqui já, eu vou clicar em alguns objetos para ver se eles têm algum modificador além do Bevel. Não, talvez esse aqui, esse aqui ainda tem. Então, agora, eu já apliquei todos os modificadores que não são Bevel, seleciono tudo, pressiono Ctrl J e agora eu tenho apenas um objeto. A gente pode voltar a ver aqui, que é aquele conjunto de objetos que nós tínhamos, acento, eu dei um Ctrl Z, tá, acento e eles deixam de existir. Quando eu pressiono Ctrl J, a gente passa a ter apenas um objeto que ele é o último objeto selecionado. Então, todos os objetos foram agrupados no último selecionado, que era uma barra lateral. Eu vou pressionar F2 para renomear esse objeto agora como apenas cadeira. E daí, nós temos ainda algumas coisas a fazer. Percebam que aqui eu tenho esse ponto laranja. Esse ponto laranja é o ponto de origem do meu objeto. Se eu pressionar para girar R, por exemplo, a gente vai perceber que a rotação vai ocorrer a partir dali. S para escala, idem, vai ser a partir dali. Só que, esse ponto de origem, ele deve variar de objeto para objeto. Por exemplo, para o caso da cadeira aqui, pode ser útil a gente posicionar esse ponto de origem aqui na base da cadeira. No centro dos pés dela. Por quê? Porque a posição dela, se a gente ver aqui no item, ela está a 0,43 metros no eixo Z. O eixo Z, lembrando que é esse aqui, para cima e para baixo. E se a gente quiser, então, que essa cadeira fique alinhada perfeitamente em zero no eixo Z, olha o que acontece. Como esse ponto laranja está aqui, o ponto zero, ele fica alinhado no ponto central da cena, mas o ponto de origem da cadeira está aqui. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Para a gente trazer o ponto central para cá, a gente tem algumas maneiras de agir. Uma delas é, se a gente vier aqui em opções, a gente pode optar por qual transformação a gente vai fazer. A gente pode transformar apenas a origem. Quando eu faço isso e pressiono o G agora, eu trago a origem para cá. Isso é um modo de funcionar. Mas, ele é pouco preciso. Então, eu vou desfazer isso aqui. E, embora esteja mais ou menos aqui onde eu queira, né? Se eu pressionar S agora, ele vai funcionar razoavelmente. Eu quero que ele fique perfeitamente alinhado aqui na base. Então, para isso, eu vou fazer outra coisa. Eu vou entrar no modo de edição. E vou selecionar as faces aqui dos pés. Então, para isso, eu vou entrar no modo de seleção de faces, que a gente vê aqui em cima. Vértices, arestas ou faces. Eu posso pressionar 1, 2 ou 3 também. Então, pressionando 3, eu seleciono, segurando Shift, essas 4 faces. E agora, eu vou posicionar o cursor 3D, que é esse elemento aqui. Exatamente onde está o centro da minha seleção. Para posicionar o cursor 3D, eu pressiono Shift S. E agora, eu escolho aqui, ó, cursor para minha seleção. Isso vai posicionar o cursor 3D exatamente no centro da seleção. E eu posso sair do modo de objeto e vir aqui no menu objeto e definir a origem para onde está o cursor 3D. Isso traz o ponto laranja exatamente para cá. Então, eu tenho uma precisão nessa definição aqui. E agora, eu posso, por exemplo, colocar essa cadeira perfeitamente alinhada no zero, no eixo Z. E eu sei que se eu criar um chão aqui agora, ela vai estar perfeitamente posicionada no chão. Certo, então, a gente já tem a primeira coisa, que é a definição do ponto de origem. E agora, a gente vai trabalhar com as escalas, porque a gente fez uma modelagem só no olho, né? E ao fazer isso, nós temos aqui, olha só, as dimensões. A escala dela é 1, mas as dimensões dela, ela tem 4 metros e 40 de altura, uma cadeira gigante. Para que a gente tenha uma cadeira num tamanho normal, a gente vai precisar redimensioná-la. E por que a gente precisa ter ela num tamanho normal? Porque o Blender, como ele tenta emular as características do mundo físico, ele... Se a gente colocar uma lâmpada aqui, ela vai iluminar um objeto de 4 metros de altura. E um objeto tão grande, ele se comporta perante a luz diferente, né? De uma maneira, de modo diferente a um objeto de, sei lá, 80 centímetros, que é mais ou menos uma cadeira normal. Então, eu vou pressionar S, para a escala aqui, e eu vou perceber ali no painel a altura desse objeto. Eu vou reduzir esse objeto até... vou segurar o Shift, inclusive, para que ele... Para ter essa precisão, eu vou deixar ele mais ou menos aqui com 80 e... Quase 80 centímetros. Então... Aí, 80 centímetros de altura. Essa cadeira agora tem um tamanho real, né? Só que a gente vai perceber que a escala dela está pequenininha. Então, eu preciso aplicar essa escala, porque também o Blender vai levar isso em consideração. Então, ele precisa entender que essa cadeira, ela tem 80 centímetros de altura, e que essa é a escala correta, e não se eu tivesse diminuído, como eu acabei de fazer. Então, para aplicar essa escala, eu pressiono Ctrl A de aplicar, Ctrl A, e escolho o que eu quero aplicar. Eu posso aplicar muita coisa, eu quero aplicar apenas aqui a escala. Pois bem, agora, então, nós temos aqui essa cadeira com a escala correta. E eu quero aplicar a ela um conjunto de materiais e texturas que façam ela se assemelhar a essa aqui da referência. Para isso, a gente já viu que o Blender tem aqui algumas divisões da área de trabalho, que permite, por exemplo, a gente manter o foco em modelagem, com as ferramentas de modelagem, escultura digital, mapeamento V, que a gente já vai ver o que é, pintura de textura ou shading. O shading é o equivalente à aplicação de materiais. Mas, numa tradução livre, shading seria o sombreamento. Mas, o que é conhecido como shader, em animação 3D, é um conjunto de propriedades que define como esse objeto reage à luz. Então, em vez de apenas sombreamento, é a definição das propriedades que permitem esse objeto reagir à luz. E é por isso que, quando a gente clica aqui no menu shading, a gente entra aqui nessa visão em que a gente já tem uma iluminação pré-definida do Blender, em que a gente pode, inclusive, trocá-la. Se a gente vier aqui nesse menu à direita, a gente pode escolher algumas pré-definições de imagens HDR. Eu já vou explicar um pouco o que elas são. Na verdade, são imagens que são mapeadas a uma esfera, geralmente fotografadas, cuja informação de luz é utilizada para iluminar objetos virtuais. Isso aqui nos ajuda a criar esse sombreamento, porque não adianta a gente definir como esse objeto reage à luz, se a gente não tiver luz. Então, é por isso que o Blender já define a cena dessa forma. Então, para o objeto cadeira, nós já temos aqui criado automaticamente um material para esse objeto e que ele tem um conjunto de propriedades. Essas propriedades incluem, por exemplo, a cor básica. Eu posso definir a cor básica dessa cadeira. Então, eu posso colocar uma cor RGB que me faça lembrar que é a cor da cadeira. Posso, inclusive, tentar pegar com conta-gotas uma cor parecida com a da foto. Mas isso aqui vai fazer com uma cadeira de plástico, basicamente. Ela não vai dar a sensação de que a cadeira é feita de madeira. Nós temos outras propriedades aqui que a gente ainda vai passar por elas, como, por exemplo, o brilho metálico e a dureza desse brilho. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma cadeira totalmente espelhada, eu vou aumentar a propriedade brilho metálico e vou reduzir a dureza desse brilho. A dureza seria como um ruído ou talvez uma aspereza desse brilho. Então, quanto maior a aspereza, mais opaca a cadeira. E quanto menor essa dureza, mais espelhada ela será. A gente tem aqui, então, várias possibilidades que a gente vai ainda trabalhar. A gente vai conseguir transformar esse objeto aqui em vidro, em água, em fumaça, essas coisas. Mas, por enquanto, eu quero, então, nessas propriedades de reação à luz, eu vou reduzir a propriedade metálica, vou deixar um reflexo razoavelmente alto e vou aumentar um pouquinho a dureza para que esse objeto reflita o seu ambiente, mas sem ser exatamente espelhado. Então, é útil a gente utilizar essa iluminação do Blender aqui para a gente ver como esse objeto vai reagir, como a gente define esses parâmetros. Como a gente já viu, então, nós temos aqui umas propriedades básicas desse material e a gente definiu aqui uma cor cinza, um marrom, desculpe, para esse objeto. Acontece que a gente precisa fazer com que haja uma textura que lembre madeira, não apenas essa cor chapada de plástico. Por isso, o que a gente vai fazer agora é modificar esses nós. Para quem ainda não trabalhou ou não conhece essa interface de edição de nós no Blender, o Blender oferece vários tipos de propriedades controladas pelos nós, uma delas é de materiais, e ele funciona da seguinte forma, a gente vai começar da esquerda e vai para a direita. Então, a gente vai construir um conjunto de nós ou propriedades, ligá-las para fazer com que ela, por fim, chegue aqui na saída, ou o resultado desse material. Então, se eu quiser uma textura de madeira, eu posso vir manualmente aqui, pressionar Shift A, que é o nosso atalho para acrescentar coisas no Blender. Como eu estou aqui na janela de nós, eu vou adicionar um novo nó, eu posso escolher textura e, por exemplo, uma imagem. Eu posso clicar em abrir uma imagem e navegar, por exemplo, para uma foto de madeira, que eu já vou contar como que eu cheguei aqui. E daí, eu tenho esse nó que ele possui uma imagem de uma madeira, que eu vou, então, fazer com que as informações de cor desse nó influenciem a cor desse material. Quando eu faço isso, a gente já tem quase que magicamente uma textura de madeira aqui, só que ela ainda está meio estranha, ela está meio esticada. E isso que eu acabei de fazer aqui é um jeito simples de ligar uma textura aqui. Só que a gente pode afetar outras coisas, como o brilho, o volume, o espelhamento. E, para isso, a gente pode tomar alguns atalhos. Essa imagem eu obtive aqui nesse site, que eu recomendo para vocês, é o cc0textures.com. cc0 de creativecommons0, que é aquela licença que permite o compartilhamento irrestrito dessas imagens. Então, as imagens do tipo cc0, eu posso pesquisar aqui por Wood, já que o site está em inglês. A gente pesquisa aqui e ele nos oferece um conjunto de imagens já tratadas para que a gente use, por exemplo, no Blender. E eu utilizei essa imagem aqui chamada Wood Substance 5, que ela contém algumas imagens que eu posso ligar diretamente no Blender. E eu vou mostrar como agora. Eu vou excluir essa imagem aqui e eu vou fazer o seguinte. O Blender possui um add-on, que é um plugin, muito útil, que eu posso acessá-lo aqui no menu editar, preferências. Venho aqui em add-ons e vou pesquisar por Node. Ao pesquisar por Node, nós temos aqui, esse add-on chamado Node Wrangler, que ele traz alguns atalhos justamente para a gente lidar com a interface de nós. Se não estiver habilitado, peço que vocês acessem aqui, por favor, e habilitem, de modo que, se eu pressionar Shift-W, eu acesso aqui o menu do Node Wrangler e eu posso criar aqui um Setup Principled. O que é isso? Primeiro eu vou clicar aqui, que ele vai permitir, uma vez que eu baixei aquele pacote de imagens lá do site CC0, eu tenho aqui um conjunto de imagens. A imagem básica da madeira, um mapa de deslocamento ou de sensação de volume, de normais e de dureza, aquela propriedade Roughness. Eu vou clicar e arrastar aqui sobre essas imagens. Vou clicar em Principal Texture Setup, que o add-on, ele vai identificar pelo nome desses arquivos. Então, Color, Displacement, Normal e Roughness. Ele vai... Opa, eu tenho que selecionar aqui. Primeiro eu tenho que selecionar aqui. Então, Shift-W, vamos lá, novamente. Isso é necessário, porque o NodeWrangler vai precisar saber em qual material que ele vai ligar essas imagens. Então, agora eu faço isso aqui e o Blender muda a interface dele aqui. Eu maximizei essa janela para que seja mais fácil que vocês acompanhem. Então, é Ctrl-Espaço. Permite que eu a maximize. E a gente vai ver, então, que o Blender fez o seguinte. Ele pegou esse Node que já estava lá, que tem as propriedades básicas do material, e criou vários Nodes iguais àqueles que a gente criou manualmente de imagem, mas ele criou um para a cor, um para a dureza, um para as normais e um para o volume. E ele ligou, então, automaticamente a cor a cor, a dureza a propriedade de dureza, as normais a propriedade de normais e Displacement lá na frente, aqui. Além de fazer já o mapeamento das coordenadas, de modo que vai facilitar, caso a gente queira redimensionar esse mapeamento, a gente já tem aqui um atalho para isso. E o que são essas propriedades? A gente já viu a cor básica, a dureza, e a gente tem essas outras duas. As normais, elas equivalem ao modo como a superfície desse objeto reage à luz. Por exemplo, uma superfície lisa reage diferente de uma superfície rugosa. E isso aqui determina, né, uma imagem que possui os seus pixels mapeados de modo a fazer com que essa luz reaja de uma maneira diferente a cada raio de luz. Assim como o Displacement, ele vai efetivamente modificar a nossa cadeira para que ela pareça ter ranhuras. A gente vai ver isso com mais detalhe em novos vídeos, tá? Então, não se preocupem, a gente vai abordar isso mais adiante. De início, só é importante que vocês compreendam, então, que essas diferentes imagens, os pixels dessas imagens, vão modificar essas diferentes propriedades. E quando eu volto aqui, então, a gente já passa a ter essa cadeira já com uma sensação de volume um pouquinho diferente daquela imagem que a gente já tinha. Então, a gente já tem uma sensação aqui de ranhuras. Acontece que ainda está esquisito. Se a gente olhar em detalhe aqui, essa textura de madeira, ela parece que está esticada em alguns pontos, amassada em outros. e isso ocorre porque a gente precisa dizer para o Blender como que ele vai envelopar essa cadeira aqui na imagem. E isso a gente faz aqui, ó, nessa aba de edição UV. O que é edição UV? Bem, para qualquer objeto na cena 3D, nós temos três coordenadas que são as coordenadas X, Y e Z. E para que o Blender saiba qual vértice vai ser mapeado, para qual pixel, ele precisa fazer o mapeamento que traduz essas coordenadas X, Y e Z para essas duas coordenadas, né, de uma imagem bidimensional. E essas duas coordenadas, uma vez que X, Y e Z já existiam, elas foram apelidadas de U e V. Então, a gente vai fazer o mapeamento das coordenadas X, Y e Z para as coordenadas U e V. E quando a gente, então, cria qualquer malha no Blender, esses vértices, eles serão já posicionados aqui num, de acordo com essa imagem. Acontece que está uma bagunça. à medida que eu pressiono A aqui uma vez ou duas vezes para selecionar tudo, a gente vai ver, então, que cada face ou vértice dessa cadeira aqui, ó, está mapeado de um jeito arbitrário lá para essa imagem. E é por isso que ela parece esticada. Uma maneira simples, tá, da gente fazer esse mapeamento, a gente tem muitas maneiras, a gente vai ver ainda durante a disciplina outros modos de fazer isso, mas para objetos como uma cadeira que não precisam de posições muito específicas, uma vez que a madeira ela é razoavelmente aleatória, né, ou a ranhura dela, a gente pode selecionar tudo aqui na janela 3D com A e pressionar o menu de mapeamento UV, que é U, a tecla. E quando a gente faz isso, o menu de mapeamento UV vai nos perguntar qual opção a gente quer, a gente pode escolher por enquanto aqui uma projeção automática que vai considerar esse objeto como se fosse um cubo. Então, ele vai projetar uma imagem aqui na frente, uma visão de lado, uma visão de costas, de baixo e de cima. Então, quando eu faço isso, pressiono U, escolho, projeção de cubo. Vocês vão ver, ó, que a gente quase consegue enxergar a cadeira aqui. Isso ocorre porque o Blender fez esse mapeamento aqui como se fosse um cubo pra pra essa cadeira. E agora, quando a gente volta aqui pro shading, a gente vai ver, então, que essa, essas ranhuras da cadeira parecem mais corretas. Nós temos aqui um, uma distribuição dessa ranhura ocorrendo de uma maneira mais, mais homogênea, não fica nada esticado. Nós temos várias maneiras de se fazer isso, mas essa aqui vai nos bastar por enquanto. Nós fizemos um mapeamento como cubo e agora a gente pode, inclusive, voltar aqui nas propriedades do shader e aumentar a propriedade metálica, por exemplo, e o computador pode esperar um pouquinho pra processar. O meu já como é o mais novo, ele demora um pouquinho. Então, agora aqui a gente já tem uma cadeira que reage razoavelmente à luz. Ela inclusive reflete com algum brilho aqui. eu vou colocar mais brilho. Ótimo. E agora eu vou voltar à minha configuração de layout. Uma vez que a gente já tem um modelo básico, a gente pode, inclusive, aqui em cima ou no menu Z, escolher o tipo de visualização. se eu puser a visão renderizada, a gente vai verificar aqui que aquela imagem que HDR que estava lá no fundo, ela não aparece porque ela era provisória só pra gente criar os materiais. E aqui a gente não tem uma boa iluminação na nossa cena. Nós até temos uma lâmpada aqui que a gente pode trazer mais pra perto da nossa cadeira pra ver como ela vai reagir. mas ainda assim a gente vai precisar fazer mais coisas. Uma delas é trazer uma imagem HDR pra nossa cena. Já que a gente vai fazer aqui uma foto parecida com essa aqui, uma foto de estúdio, eu também aconselho um outro link pra vocês que é esse aqui, HDR hdrihaven.com Esse site aqui, ele também possui imagens HDR, como já expliquei pra vocês. O i de HDR é de imagem. Então, ou você fala HDR ou imagem HDR porque você pode só a redundante de falar imagem HDR e essas imagens que são High Dynamic Range ou seja, imagens de alta gama dinâmica elas são criadas pra a partir geralmente de fotografias em uma superfície esférica que captura as propriedades de uma cena, por exemplo, e ela é remontada em uma imagem com uma alta gama de dinâmica, ou seja, ela tem mais do que 16 bits, mais do que 8 bits de profundidade de cor. Embora a gente veja que esse JPEG com branco e preto, ela tem uma gradação de cor mais profunda. Então, o Blender consegue pegar, por exemplo, essa propriedade de iluminação aqui e tratá-la como uma fonte de luz e esse escuro aqui como uma região sem luz e com isso mapear isso num ambiente tridimensional a ponto de iluminar uma cena. Aqui na página então do HDR Haven é possível a gente pesquisar por um HDR que nos atenda e eu fiz uma pesquisa por Studio e ao fazer essa pesquisa eu encontrei essa aqui chamada Studio Small 3 ele tem aqui algumas opções de resolução eu baixei a mais leve aqui para o nosso nossos objetivos já que a gente não vai fazer uma imagem de altíssima resolução a gente pode baixar outras mas então eu baixei essa primeira imagem que ela tem a extensão HDR e ao salvar no Blender eu vou então voltar aqui para o shading que eu vou trabalhar com outros nodes a gente a gente tem os nodes de textura e a gente que se aplicam a objetos e a gente pode usar nodes que vão tratar o mundo a gente tem uma cor básica para o mundo aqui e lembrando que a gente também pode fazer isso aqui em layout se eu apenas transformar uma janela aqui eu vou clicar nessa divisão e no cabeçalho dessa janela eu vou transformá-la em uma janela do tipo Node Editor que é um Shader Editor na verdade eu vou transformá-la aqui no modo mundo e agora de modo semelhante ao que a gente fez lá para a cadeira eu vou pressionar Shift A e adicionar uma textura que em vez de ser uma textura de imagem vai ser uma textura de ambiente uma vez que as imagens HDR são imagens especiais criadas justamente para funcionarem como um ambiente então eu posso clicar em abrir e clicar naquela imagem que eu baixei e agora eu vou pegar as cores desse Node e fazer com que essas cores afetem as minhas cores de fundo e agora a gente vai perceber que esse essas cores desse estúdio afetam aqui a cor do meu mundo e isso vai afetar as cores aqui da minha cadeira pois bem já estou perto de fazer uma cena que me agrade agora eu vou criar um fundo infinito como esse que a gente tem em estúdios fotográficos para criar esse fundo infinito então eu vou posicionar o meu cursor 3D aqui no centro então via Shift S eu vou colocar o meu cursor na origem e agora eu vou criar um plano via Shift A Mesh Plane e vou fazer o seguinte eu vou entrar aqui no modo de edição desse plano com Tab eu vou selecionar aqui via 2 o modo de edição de arestas eu vou clicar sobre essa aresta de fundo e vou na visão lateral eu cliquei aqui sobre o X eu vou fazer extrusões então eu vou pressionar E para fazer uma extrusão para cá outra extrusão para cá outra para cá de modo a tentar criar essa forma aqui que lembra um fundo infinito também vou selecionar tudo depois que eu fizer isso com A e vou fazer uma escala aqui no eixo X então S e X para que esse fundo infinito ele pegue a cadeira como um todo saio do modo de edição e agora eu vou clicar com o botão direito sobre esse objeto e vou pedir para que ele seja tratado como uma superfície suave e não e não uma superfície reta isso aqui já vai fazer com que esse objeto pareça um fundo infinito que permita eu inclusive ver a sombra projetada por essa lâmpada então agora quando eu trago a lâmpada a gente vê a sombra desse objeto sendo projetada por fim agora eu vou para a visão da câmera e a gente vai ver que essa câmera está bem distante e para movê-la mais próximo então eu posso aproveitar que eu já estou aqui na visão de câmera venho aqui na propriedade view e posso para facilitar eu vou travar a câmera a minha vista porque agora eu posso só navegar e a câmera ela vai seguir a minha vista então eu vou tentar posicionar aqui a minha câmera de um jeito que mostre a minha cadeira sem perder sem que os limites do fundo infinito saiam aqui do foco da câmera do enquadramento desculpe e agora que eu estou satisfeito com essa posição de câmera eu vou desmarcar isso aqui e vamos tentar editar a iluminação porque agora isso aqui está bastante estourado isso se dá porque a luz está muito próxima e com uma potência muito alta então eu vou selecionar essa lâmpada e venho aqui nas propriedades da lâmpada e vamos ver olha só ela está com 1000 watts eu vou colocar uma lâmpada de 100 watts e vamos ver o que acontece já está melhor ela é uma lâmpada do tipo point nós temos vários tipos de lâmpada no blender na verdade quatro né lâmpada do tipo point é uma lâmpada que emite raios de luz em todas as direções uma lâmpada do tipo sun é uma lâmpada com sombras duras e que ela é uma lâmpada direcional então os raios vão todos na direção que você ao pressionar R para girar essa lâmpada os raios vão seguir essa direção e vocês podem ver que a lâmpada do tipo sun é uma lâmpada muito forte então a gente precisa reduzir a intensidade dela outra coisa é que a intensidade dessa imagem HDR está muito alta também então eu posso vir aqui e reduzir essa a intensidade dessa dessa imagem para que ela afete a nossa cena sem iluminar demais a cadeira isso aqui vai permitir mais liberdade para que a gente crie configurações de luz nós temos também então uma lâmpada do tipo spot que ela vai criar um cone de luz e esse cone de luz ele é bastante útil exatamente para esse tipo de iluminação e por fim nós temos a iluminação do tipo área que ela é um quadrado de luz que a gente pode por exemplo criar uma algo parecido com uma lâmpada dessas tubulares ao redimensionar isso aqui ou definir os padrões o tamanho dela aqui e eu vou usar então essas lâmpadas do tipo área eu vou criar um quadrado um quadrado de aproximadamente 17 centímetros e eu vou fazer o seguinte para esse setup de luz eu vou então mover essa lâmpada para cá vou olhando aqui de cima eu vou pressionar R duas vezes de modo que eu consiga definir aqui a direção dessa lâmpada então eu vou criar uma iluminação principal aqui eu vou inclusive pressionar Z para olhar aqui no modo sólido para que vocês vejam com mais clareza a direção dessa lâmpada eu vou duplicar essa lâmpada via Shift D e vou criar uma iluminação secundária aqui eu vou inclusive baixar essa lâmpada e colocar ela numa intensidade um pouco menor talvez uma iluminação de frente então vem aqui novamente Shift D eu faço uma iluminação frontal com 300 watts e vamos ver agora no modo renderizado como que essa cadeira fica eu venho aqui na visão da câmera isso aqui está razoavelmente estourado então eu vou lá e vou reduzir essas intensidades assim como a intensidade aqui da da imagem HDR isso aqui vai fazer então com que seja possível iluminar essa cadeira e eu também vou fazer o seguinte é possível para cada uma dessas lâmpadas a gente habilitar ou desabilitar a sombra então se eu não quiser que essa lâmpada projete sombra e nem essa aqui eu posso selecionar essas lâmpadas e desabilitar a propriedade de sombra para que apenas essa aqui projete a sombra e a gente também pode habilitar outras propriedades para essas sombras para deixá-las mais definidas ou menos definidas eu vou agora selecionar minha câmera que a gente também pode ajustar outras coisas como por exemplo a distância focal eu quero uma lâmpada de 35 milímetros isso vai fazer com que eu precise novamente agora me aproximar aqui da cadeira para ter uma foto mais legal dela estou razoavelmente satisfeito então agora a gente vai fazer o seguinte vamos aqui para as propriedades de renderização e para o processamento dessa imagem algo que a gente ainda não comentou nós temos aqui alguns modos de renderização ou seja maneiras com que o blender vai receber essas informações vetoriais imagem iluminação vértices e transformar isso numa imagem nós temos aqui o iv que é o novo mecanismo de render do blender que ele serve exatamente para funcionar em tempo real então isso que a gente está enxergando aqui é o iv já em funcionamento ele é equivalente muito parecido com esses mecanismos de jogos que a gente tem no play station no xbox em que as propriedades de luz elas afetam aqui a nossa cena em tempo real e a gente consegue sem precisar demorar muito tempo a gente consegue ver e modificar o modo de funcionamento dessa dessa renderização então a gente pode habilitar ou desabilitar alguns recursos aqui como por exemplo o ambient occlusion que ele é um sombreamento generalizado aplicado na nossa cena o bloom que ele é um brilho generalizado aplicado na cena então eu posso mudar o threshold aqui para fazer com que esse brilho seja modificado aumentar ou diminuir o raio desse brilho e a intensidade dele também e tudo isso vai ser processado em tempo real e isso aqui vai depender da velocidade da máquina e o outro mecanismo de render que nós temos é o cycles o cycles ele é um um mecanismo de render focado em fotorrealismo então aqui nós temos inclusive o site cycles renderer que ele é um site criado pela fundação blender para divulgar esse mecanismo de render e ele permite com um processamento que não é em tempo real produzir imagens com um nível de realismo e complexidade muito maior que o Eevee o Eevee ele é muito bom ele permite fazer coisas realmente muito impressionantes mas ele é limitado a capacidade de renderização da sua placa de vídeo então a gente precisa habilitar ou desabilitar alguns recursos para que ele execute satisfatoriamente bem na nossa máquina e além disso o o Eevee ele toma alguns atalhos né então aqui a gente pode habilitar ou desabilitar recursos e ele tenta se aproximar daquilo que é real mas com alguns atalhos o Cycles em contrapartida ele tenta simular como os raios de luz efetivamente atuam no mundo material e é por isso que ele é mais lento de processar é a gente vai trabalhar com os dois tá mas em princípio a gente vai manter o Eevee em funcionamento então agora como nós temos a renderização já selecionada a gente vai escolher aqui o formato de saída eu vou renderizar uma imagem talvez em metade da resolução Full HD então eu tenho resolução Full HD se eu colocar 50% eu renderizo na metade eu vou escolher aqui uma imagem PNG como saída e eu quero escolher onde eu vou salvar como atalho se eu quiser salvar na mesma pasta onde está salvo o meu arquivo do Blender eu digito barra barra isso aqui já é suficiente para o Blender entender que quando eu renderizar uma imagem ela vai ser salva aqui pressiona Ctrl S para salvar e o atalho para renderizar eu posso subir tanto aqui no menu render ou pressionar F12 então é isso que eu vou fazer agora vou pressionar F12 o Blender vai pensar um pouquinho aqui e em breve ele vai me dar aqui uma imagem dessa cadeira que agora eu posso vir aqui e salvar essa imagem então a cadeira renderizada .png quando eu peço aqui para salvar agora o o Blender vai nos dar vai salvar ali na na minha pasta essa imagem e para comparar a gente tem aqui a imagem original e a imagem renderizada eu aconselho agora que vocês façam algumas experiências em casa tentem modelar algum objeto do seu quarto da sua casa aplicando as mesmas técnicas que a gente viu nesses dois vídeos então eu recomendo que vocês escolham materiais ou objetos criados pela humanidade não objetos orgânicos então livro cadeira mesa computador são são tipos de objetos que vocês podem criar usando essas técnicas depois a gente vai ver a criação de materiais orgânicos que vai permitir vocês criarem folhas animais personagens de carne e osso mas por enquanto é isso então a gente ainda vai ter mais um vídeo de introdução às ferramentas do blender a gente vai ver como animar objetos para depois a gente partir para projetos um pouco mais complexos certo então a gente se vê no próximo vídeo se alguém tiver alguma dúvida alguma questão eu peço que acessem o fórum lá no moodle escrevam suas dúvidas para a gente poder dialogar tá bem então até o próximo vídeo obrigado